Música Bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botar dona na raba nessa malvada Sequência de botar dona na raba Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ei, novinha, prepare o rabitão Que lá vem o pagodão É só todo mundo vai dançar, vai dançar Trenófis, diferente E bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botar dona na raba nessa malvada Sequência de botar dona na raba nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sucadão, sentadinha e rebolada Vai ser papo, papo, Vanessa malvada Já falei e vou avisar de novo Estranho não, diferente, é casa paz